Só quem é de lá, sabe o que acontece? O que me parece, permanece, demorece o bloco Me chame o sorriso e me pego ao menos pra com o agente Mas hoje cabe o discurso, isso vem que o discurso vai aparecer Pode crer, a verdade se omite Mas agora é o dueto, é o seguinte Se vocês serão, são chamados, e nem por eles presos Paga o pulo, então, tira o janejo E a polícia não tem força, se quer vontade Eu não souber, eu não vou pegar a vontade O que me parece, permanece o bloco Eu não souber, eu não souber, eu não vou pegar a vontade Continua assim, vai ser o bloco, vai e pula a garrafa Vai, diga, vai e pula a garrafa Vai, diga, vai e pula a garrafa Vai, pula a garrafa Eu não sei se eles estão, ou não autorizados E decidir que é certo ou errado Deu agente, inocupado, verdade falável Se não, não posso falar, eu posso ser o bloco Eu já trouxe, os fater além Eu não sei se eles são, mas o povo